Música Uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, toca, toca, toca. Isso, vai, toca, 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 toca. Isso, vai, vai, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai. Nosso sax, solfondista, nosso líder. Vai, toca. Isso, vai. Vai, vai tocando, vai. Isso, vai, tocando, tocando. Isso, vai, toca, 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 toca. Isso! Vai, 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 vai! Isso, lindo! Vai, vai! Nossa líder, vai, nossa líder! Isso! Nossa baterista, vai, nossa líder, vai, vai! Nossa saxofonista! Legal! Vai! Vai! Tocando, tocando! Isso! Batera, batera, vai! Violino, violino! Isso! Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro rock! Agora vai, é rock, é rock, é rock! Agora vai, hein? Agora vai, agora vai! Sacso, saxo rock vai! Soca! Vai, toca! Isso! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai. Isso, vai tocando! Vai! Vai, vai, vai! Isso, vai. Olha! É isso aí. Vai, vai! Tocando, vai, é! Vai, vai! Isso, vai! Tocando, 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 tocando! Vai! Isso! É o violino! Vai! Lindo! Vai! Tocando, vai! Tocando, vai banda, vai banda! Isso, vai! Isso, vai! Vai banda, vai! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! só que inverte a mão, inverte, 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 inverte a mão, inverte... Isso! Vai! Inverte! Inverte a mão! Vai! Isso! Batera! Nossa! O teclado! Invertido! Isso! Vai! Inverte a mão! Vai! Não! É o violino! É o violino lindo! Invertido! Vai! 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 Inverte! Inverte! Presta atenção, banda! Presta atenção! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé! Com o pé! Com o pé! Com o pé! Toca com o pé! Vai! É com o pé! É o mesmo instrumento! Vai! É com o pé! Vai! Isso! Vai! É com o pé! Isso! Vai! 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 Isso! Vai! É com o pé! Vamos lá, banda! Vamos dar o ritmo! Permanece tocando com o pé! Agora vamos para o sertanejo! É com o pé! Toca com o pé! Vai! Vai! Sertanejo! É o sertanejo! Vai! Isso! Isso! Toca com o pé! Vai! Isso! É o violino com o pé! Vai! É isso! Vai! É a batera com o pé! É com o pé! Presta atenção, banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé! Presta atenção! Ao invés de tocar com o pé! Você vai tocar o mesmo instrumento! Só que vai tocar com a bunda! É com o bumbum! Isso! Vai! 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 Vai Senta ali no meio aqui.